Sou eu, quem fez o firmamento, tem o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar, daqui você não vai passar Sou eu que mando o céu derrame a chuva, mando diluir a terra inundar Postenho em minhas mãos todo o poder Sou eu, quem abre porta, fecha a porta, abre cova, puxa a cova Põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar Eu mando o entornilho e sou mandado Sou eu quem quebra o lance, corta os laços para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas, tal como em terra seca Acalma a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas e muralhas vira o chão Com afinais o sopro, abri o mar ao meio Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo Quando entro nessa guerra é pra vencer O meu agir não há defeitos Eu mando e desmando, eu passo e desfaço E quando eu entre em cena eu quebro o arco e corto os laços Queimo os carros do povo, sou Deus de livramento Acalmo o coração e creio que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e forte trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje, conto a vitória Canta que eu faço, hora que eu trabalho Faz a minha obra e esse mau disfarço Podes contar comigo e crer no que eu te digo Sou Deus de livramento, eu sou fiel Sou teu amigo e fio Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Oh, adore a ele aí, vai Exalte a ele, porque ele tudo pode Ele é dono de todas as coisas Ele é dono do céu, da terra, do mar E de tudo que neles há Aleluia Eu mando e desmando Eu passo e desfaço E quando eu entro em cena Eu quebro o arco e corto o laço Quem busca a luz no fogo Sou Deus de livramento Acalmo o coração e credo Estão te dizendo Estou passando aí, estou operando aí Estou agindo e estou te trabalhando Abrindo portas Fechando copas Estou descendo hoje Conto a vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz da minha obra E esse mau disfarço Podes contar comigo E creio que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Na tua família No teu futuro Na tua saúde O teu sustento Teu livramento Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto, humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você tem dor Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você tem dor Você tem dor